E no capítulo de hoje em O Cravo e a Rosa, o noivado da Bianca e do professor Edmundo, Petrúquio consegue pôr o seu plano em prática e diz pra Catarina Tô vendo que todo mundo já chegou, todo mundo já chegou pra festa, parece que tá todo mundo aqui. Petrúquio vai até a porta e chama o delegado, delegado entra com os sujos mundos, todos ficam ó ao ver o delegado. E o Petrúquio diz, se tá todo mundo aqui, daqui, ninguém entra e ninguém sai. E a Marcela diz, o que significa isso, Petrúquio? E o Petrúquio diz, eu armei tudo. E a Catarina diz, você quer estragar o noivado da minha irmã? Petrúquio, sai daqui. E o Petrúquio diz, é agora, ô Catarina, é agora que nós vamos mesmo, é descobrir quem é que é que ficou com as apólices. Eu vou saber, ô Catarina, quem é que é que pegou e roubou o dinheiro, foi tudo. O Batista diz, posso saber o que significa isso, Petrúquio? Petrúquio diz, claro que sim. Eu estou planejando, é faz tempo, pra descobrir quem é que é que pegou as apólices da Catarina. E pensei mesmo que o único jeito que havia de desmascarar o ladrão, era botar todo mundo junto, todos que estavam em a sua festa de casamento com a Marcela, seu Batista. Pois então, eu falei escondidinho com a Bianca. A Catarina diz, você participou dessa farsa, Bianca. E a Bianca disse, o Petrúquio me explicou tudo, Catarina. E ele pediu que eu convidasse todos que estavam no casamento do papai e da Marcela. E a Marcela diz, Petrúquio, você está doido? Perdeu o juízo? E o Petrúquio disse, falei escondido com a menina Bianca. Depois falei com o delegado e pedi ajuda dele. Petrúquio se aproxima da Catarina e diz, eu fiz tudo isso, ô meu favo de mel, porque eu fingi no tempo todo, ô Catarina. Eu nunca que quis ir embora com a Marcela, nunca. Nunca quis ficar tanto tempo longe de você, meu favo de mel. Nunca que eu gostaria de ter ficado todo esse tempo longe de você, minha onça. Era tanta dificuldade na fazenda que eu pensei. E agora mesmo que havia de nascer um filho meu, e a Catarina diz, meu, e o Petrúquio diz, nosso filho, nosso. Ô meu favo de mel, eu pensei que eu devia de dar o melhor pra ele. E esse dinheiro que foi roubado é dele por direito. Eu quero mesmo, ô Catarina, que ele tenha tudo o que eu não tive. Por isso eu fiz tudo isso. Eu achava que era a Marcela que tinha roubado o dinheiro e fui atrás dela. E a Marcela diz, miserável, você me paga, traidor, seu traidor, eu vou embora agora. Não fico mais um minuto neste lugar. Petrúquio segura a Marcela pelo braço e diz, mas você fica? Fica, porque o delegado não há de deixar você sair daqui. Vai ficar aqui, ó, quietinha. Ô Catarina, eu joguei o meu mel pra cima da Marcela pra ver se ela dava um passo em falso. Mas eu sabia que se você soubesse do meu plano, não deixaria eu fazer. E a Catarina disse, mas não deixava mesmo, imagina. Nunca que ia permitir que você ficasse atrás dessa serigaita. E o Petrúquio diz, é, mas foi graças a eu que ela deixou a máscara dela cair pro seu Batista. Foi graças a tudo que eu fiz. Catarina, agora nós vamos descobrir quem é que é que roubou as suas apólices. Vamos descobrir tudo, ó, favo de mel. Tudo que eu fiz foi por amor a você. Catarina diz, por amor, Petrúquio. E o Petrúquio diz, sim, ó, favo de mel. Foi tudo por amor. E o Batista diz, belo, discurso, ô, Julião Petrúquio. Mas eu não vejo como você possa descobrir quem roubou as apólices. E o Petrúquio diz, pois, eu já descobri. E a Catarina diz, já. E o Petrúquio diz, sim. E a Catarina diz, quem foi? E o Petrúquio diz, foi o Batista. E todos ficam, ó. E na hora o Petrúquio diz, pode mandar ela entrar. Ô, delegado, delegado. Diz que é Berenice, pode entrar. Berenice entra e todos ficam, ó. E o Petrúquio diz, é, ô, seu Batista. O senhor falou que pegou as apólices pra esconder na casa da Joana. E o Batista diz, sim, eu disse. Que eu peguei envelope com documentos. Você sabe, né, ô Petrúquio. Eu realmente quis pegar o envelope pra guardar o dinheiro da Catarina. Eu não queria que ela gastasse todo o dinheiro dela. Mas eu não peguei. E eu peguei envelope errado. E o Petrúquio diz, eu já conversei com o delegado. Ele me deu razão. E a Berenice diz, é. Eu fui presa, acusada de ter ajudado no roubo. Porque eu estava na casa da Joana quando eu vi o seu Batista esconder o envelope dentro da casa. E depois a Joana começou a me falar que ia ficar rica. E eu descobri que o ladrão é o Batista. E a Joana diz, você ficou louca, ô, Berenice. Eu disse que eu não tinha medo de trabalhar. Por isso que ia ficar rica. Me deu medo do trabalho. Ô, Berenice. Mesmo que o periquito me desse todo o dinheiro do mundo. Nunca que eu pegaria nenhum vintém. Sempre trabalhei. E o Batista diz, todos vão embora agora da minha casa. Todos vão embora. Delegado diz, é inútil protestar. O senhor está preso? E o Batista diz, eu preso? E o delegado diz sim. E o Petrúquio diz, diga, seu Batista, onde é que é que é? Aqui está as apólices da Catarina. O delegado vai para prender o Batista e a Joana diz, espere. Eu tenho algo para revelar. Quando o senhor me interrogou, Eu falei que havia visto este rapaz de bigodinho na sala. Mas eu não disse tudo o que eu sabia. Ele saiu da sala de estudos com o envelope na mão. Foi ele, o Heitor, que roubou as apólices. E o Petrúquio diz, ah, Riega. Mas como é que é que eu não desconfiei? Foi você, o Heitor. E o Heitor diz, ah, Petrúquio. Se fosse eu, você acha que eu tinha ficado lavando porcos na fazenda? Confesso, sim, que eu tentei pegar as apólices. Mas eu peguei o envelope com folhas em brancos. O envelope errado. E o Batista diz, seu safado. E o Heitor diz, é. Mas a Dinorá e a mamãe também queriam roubar. Me ajudaram. E todos ficam, ó. E o Cornélio, furioso, com a Dinorá, diz, ai, que vergonha, Dinorá. Que vergonha. Você me paga, você me paga, Dinorá. Você me paga. E o Heitor diz, é, delegado. Depois que eu peguei o envelope errado, eu entrei na sala e vi uma pessoa aqui na sala, disfarçada. A Kiki. E a Kiki diz, eu, bom, eu confesso, eu ouvi uma conversa na confeitaria que a Catarina iria receber uma fortuna. Confesso que eu pensei em pegar o envelope, mas quando eu estava na sala, eu vi o Petrúquio na sala. E a Catarina diz, o Petrúquio é Kiki? Sim, foi você, Petrúquio, que roubou as apólices. E agora está fazendo tudo isso para disfarçar. E o Petrúquio desarriega, o que é que você está dizendo, ô Kiki? Quer inverter as coisas, ô Kiki? Mas eu também tenho uma perguntinha para fazer, Joana. Joana, o que é que é que você estava fazendo na sala quando viu o Heitor? E a Catarina diz, me lembro que você estava com uma bolsa enorme, Joana. E o Batista diz, ninguém vai desconfiar da minha periquita. E a Joana diz, Catarina, eu estava desesperada com o casamento do periquito. E o delegado diz, pare, estão andando em círculo em horas. E o Petrúquio diz, pois, muito bem, doutor delegado. O senhor tem toda a razão. Faça entrar a próxima pessoa. E nisso o sujo esmundo vai buscar na cozinha a Lindinha. Todos ficam chocados ao verem a Lindinha. Lindinha chega dizendo, olha aqui, ô Januário falou com eu e eu hei de contar tudo o que eu sei. Nisso a Lindinha olha para a Mimosa e diz, foi ela que roubou as apólices. E nisso todos, ó, e a Mimosa desmaia na hora que a Lindinha diz que foi a Mimosa. Todos levantam a Mimosa, elas botam ela em cima de uma cadeira. E a Neca diz, eu sei muito bem como acordar essa burra véia. Neca joga um copo d'água nas fuças da Mimosa. A Mimosa acorda assustada e muito nervosa, chorando, diz, Catarina, eu confesso, fui eu, Catarina. Catarina, eu estava passando na sala com uma bandeja, quando eu vi a dona Marcela e o jornalista Serafim entrar na sala de estudos. Eu vi, eu vi. Eu não resisti, eu quis saber o que eles estavam fazendo na sala de estudos. E a Mimosa diz, eles estavam lá mexendo nas coisas do seu Batista e quando eles se deram por conta que havia alguém ali, eu corri para baixo da escada, porque eu sei que nessa casa, quando a gente sai da sala de estudos, não dá para enxergar embaixo da escada, Catarina. Eu esperei eles saírem da sala de estudos e eu peguei, tomei coragem. Eu havia ouvido onde a senha estava. Eu fui, peguei a senha, abri o cofre, peguei as apólices da Catarina e pus um envelope com folhas em brancos no cofre. E a Catarina disse, mas cadê as apólices, Mimosa? E a Mimosa diz, ai, Catarina, eu tenho sofrido tanto desde aquele dia. As apólices sumiram. E todos, oh. E a Mimosa disse, e a Lindinha, como viu que eu tinha saído da sala de estudos naquele dia, ela me chantageia. Por isso que eu não disse que eu não tinha dinheiro nenhum, ela pegou todo o meu dinheirinho, tudo. Ela me chantageava sempre. Petrúquio furioso com a Lindinha, diz a Riego, você é uma cobra ruim, oh Lindinha. Mas Dona Mimosa, pensa, pensa, onde é que é que as apólices estão? E a Mimosa diz, eu guardei as apólices num lugar seguro, mas quando eu fui pegar, havia um roubado de novo. E todos, oh. E a Mimosa diz, por isso que eu não contei pra ninguém, ninguém iria acreditar na minha história. Eu, Catarina, eu só fiz por bem, me perdoa, eu só queria o teu bem. Mimosa chora. E o Calixto diz, ai, é você, Mimosa. Eu casei com uma mulher que abre cofre, a Neca diz, bem feita, o que dá ser assanhado. E a Catarina diz, Mimosa, eu entendo. Eu entendo, mas me diga, onde que você havia guardado as apólices? Me diga, onde elas estavam para ser roubadas novamente? E a Mimosa diz, no meu álbum de fotografia, Catarina, mas ele sumiu misteriosamente. E a Joana diz, eu sei onde o seu álbum está, Dona Mimosa. E a Catarina diz, onde? E a Joana aponta pro Buscapé e diz, foi o Buscapé. E o Buscapé de socorro, vão prender, eu vou é fugir. Buscapé vai pra fugir. E o Petrúquio segura o Buscapé pelo colarinho, e diz, oh, há uma penada. Cadê? Cadê o álbum de Dona Mimosa? E o Buscapé diz, que o álbum está escondido na cozinha. Buscapé, Mimosa, Petrúquio, Catarina, Batista e Joana vão até a cozinha. E o Buscapé pega o álbum e entrega pro Petrúquio. Enquanto a Marcela tenta fugir da festa e o policial não deixa. Enquanto na cozinha, Petrúquio abre o álbum e encontra as apólices. E diz, oh, Catarina, veja as apólices. Você tá? É rica. Rica de novo. Catarina está tão feliz. Petrúquio entrega as apólices pra Catarina. Petrúquio e Catarina estão muito felizes. Catarina pega as apólices, vai para a sala. E diz que encontrou as apólices. Catarina diz, as apólices estavam aqui o tempo todo. E a Marcela diz, ha, 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 eu vou-me embora deste lugar. E o Batista diz, um momento, Marcela. Você tem que responder pelo que fez perante a lei. E a Marcela diz, o quê? E o delegado diz, exatamente. Você terá que responder pelo processo de tentativa de roubo. E a Marcela diz, como se atreve, e o Batista diz, eu posso perdoar você, Marcela. Retirar a queixa. Mas com uma condição, temos que fazer um acordo. Esqueça o meu dinheiro e me deixe viver em paz com a minha periquitá. E o Petrúquio diz, e eu quero que você devolva o documento do empréstimo, aquele documento que você tem a minha fazenda como garantia. E a Marcela diz, ah, e o dinheiro que me deve? Hum, pelo empréstimo? E o Batista diz, eu pago. Eu irei pagar. Desde que você deixe o Petrúquio e a Catarina em paz. Petrúquio agradece. E a Marcela diz, pois muito bem, banquer Batista. Vai até o hotel amanhã negociar comigo. Enfim, ha, ha, chegaremos aí a um acordo. Porque eu não passarei uma noite sequer na cadeia. Marcela sai. Assim que a Marcela sai, o professor Edmundo olha para todos e diz, senhoras e senhores, sei que o meu noivado foi um pouco conturbado, mas eu não gostaria de deixar de pôr um anel de noivado no dedo da moça que eu mais amo neste mundo. Todos aplaudem. E a Bianca diz, desde já estão todos convidados para o casamento. No outro dia, Batista vai até o hotel para negociar com a Marcela. Paga a dívida do Petrúquio e a Marcela entrega o documento da fazenda da hipoteca e diz, estamos quites. E o Batista diz, o meu advogado irá procurá-la para o acordo final, onde terá que abrir mão de qualquer pensão ou direito sobre as minhas propriedades. Ou isso ou a cadeia. E a Marcela diz, ha, 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 ha. Ai, ai, eu já concordei com seus termos, seu verme. Seu verme, vá, saia daqui e me deixe beber meu champanhe, seu verme, porque eu não aguento nem olhar mais para esses seus bigodes. E não pense que eu preciso de você, tenho a herança de papai. Batista sai, logo em seguida a Marcela sai do quarto, está saindo do elevador, o gerente do hotel se aproxima e diz, é, dona Marcela, o cheque que a senhora me deu para pagar a conta ontem, não tem fundos? E a Marcela pega, entrega o envelope e diz, então fique com esse dinheiro que acabei de receber. O gerente olha e diz, não paga nem o champanhe que a senhora bebeu hoje. E a Marcela diz, não seja atrevido, eu lhe darei outro cheque e o gerente diz, eu não poderei aceitar. Se um não tem fundos, o outro também não terá. E a Marcela diz, seu atrevido, como ousa falar comigo assim? Como ousa, eu vou ver o que eu posso fazer por você. E o gerente diz, ou senhora, paga ou será expulsa do hotel e processada pela dívida? Marcela diz, você me paga por tanta ofensa, seu abusador. Marcela vai conversar com o doutor Teodoro, que está no restaurante do hotel, reunido com o Januário Lindinha e Kiki. E a Marcela diz, doutor Teodoro, eu vim aqui falar com você, já que você não sai aqui do hotel, né, desde que se candidatou, né? E o Teodoro diz, é que aqui eu reúno todos os meus amigos, companheiros e até o futuro vereador Januário. E o Januário diz, ah, minha irmã, como você vai? E a Marcela diz, eu não quero perder tempo com você, seu Jeca. Ô doutor Teodoro, o senhor conhecia intimamente os negócios de papai. Suponha que com o testamento regularizado, todas as rendas de papai viriam para a minha conta. Mas ó, está vendo esse cheque? Veja bem, não é bem assim, ó. Esse cheque voltou, está sem fundos e eu gostaria de contratar o senhor para cuidar da minha situação financeira. E o Teodoro diz, não, ao que cuidar você não herdou nada. E a Marcela diz, como assim? O papai deixou tudo para a porquinha, não é? E a porquinha é minha, enfim, tudo que é dela é meu. E o Teodoro diz, ai, seu pai Marcela. Ele te conhecia muito bem. Conhecia tão bem que antes de morrer passou todos os bens dele para o nome do Januário. Quando morreu já não possuía mais nada no nome dele. Ah, e o testamento em nome da porquinha foi apenas uma brincadeira. Um artifício para tirar a sua atenção do dinheiro do Januário e proteger o Januário. E o Januário diz, ai, mas nem eu sabia disso. E o Teodoro diz, ai, eu queria que a Marcela descobrisse por conta própria, por isso fizemos você ficar aqui no hotel. Januário. Marcela fica furiosa e diz, eu fui enganada, mas vocês me pagam. Vocês vão se ver comigo. Marcela sai furiosa. Nisso, Marcela, enquanto o Ezequiel. E diz, ai, Ezequiel, meu querido, eu estava pensando. Você sempre quis que eu voltasse para Paris com você. Vamos voltar a Paris, mas você terá que cuidar das minhas despesas. Ezequiel diz, eu sonhei com isso há muito tempo, mas eu lamento. Agora não dá. Sabe, Marcela? E nisso uma moça se aproxima do Ezequiel. E Ezequiel diz, é, eu voltei para o Brasil por você, mas eu vi que eu amo essa terra, Marcela. Aquela moça abraça o Ezequiel e o Marcela fica furiosa e o Ezequiel diz, até, mas vê. E sai abraçado com aquela moça e deixa a Marcela falando sozinha. Marcela vai para a suíte e diz, todos me enganaram. E agora terei que vender as minhas joias, mas elas não durarão para sempre. O que farei? Nisso, Heitor entra no quarto da Marcela e diz, é, Marcela, eu estava na recepção do hotel e descobri tudo o que está acontecendo com você. Parece que pegamos o mesmo bonde, hein? Também devo muito aqui no hotel. E a Marcela diz que eu tenho a ver com isso. E o Heitor diz, eu tenho uma proposta para fazer para você. Nós dois formaremos uma bela dupla. E a Marcela diz, hahaha, uma dupla de pedintes? E o Heitor diz, não. Poderemos dizer que somos irmãos e encontraremos patos para jogar comigo. Eu sei guardar asas na manga como ninguém. Encontraremos patos e ganharemos muito dinheiro, viajaremos. Hum? O que você acha? Já podemos começar. Eu já sei quem será o primeiro pato. O dono do hotel, um velho lambão. E a Marcela diz, que tentador. Gostei da ideia. Até que você tem miolos e os dois se unem e se beijam. Enquanto no quarto do Januário, o Januário chama o seu Joaquim e diz, olha pai, a lindinha se arrependeu de tudo de ruim que fez, só que ainda não pediu um beijo meu. E aí o seu Joaquim aconselha. O Januário é ser firme com a lindinha. Nisso, o lindinha chega, seu Joaquim some. E o Januário diz, é lindinha, você mudou muito. Devolveu o dinheiro pra mimosa, se arrependeu. E a lindinha diz, é. E o Januário diz, é, mas por que você não pede um beijo meu? E a lindinha diz, eu não hei de humilhar a minha pessoa por conta de você. E o Januário diz, então agora que eu tenho dinheiro, eu vou pegar o meu dinheiro, lindinha, e vou embora daqui. E a lindinha diz, não. Não me deixe, você é a única pessoa que eu tenho, seu petuco ainda não me perdoou. Não posso voltar pra fazenda. Januário, sem você, eu não sou nem gente. E o Januário diz, então pede. Pede um beijo meu, lindinha. Lindinha diz, beija eu, Januário. Beija. Lindinha pede o beijo do Januário. Januário beija a lindinha. E a lindinha diz, e agora eu caso com você. E os dois ficam juntinhos. Enquanto isso, Heitor e Marcela vão dar o golpe no primeiro pato. Um velhinho, dono do hotel. Heitor se aproxima daquele senhor, apresenta a Marcela pra ele e diz, bom. A minha irmã, ela está com probleminha no banco e atrasou a conta do hotel. E gostaria de conversar com o senhor em particular na suíte dela. Enquanto isso, poderíamos jogar um baralhinho, ó. E aquele senhor fica encantado pela beleza da Marcela. Beija a mão dela. E a Marcela diz, ai, não me beije porque eu sou fraca. E aquele senhor diz que ela é linda. E a Marcela diz, ai, eu não posso receber um elogio de um senhor assim que eu sou fraca. Nos visite mais tarde, meu senhor. Hein? E jogue um baralhinho com o meu irmão e conversaremos sobre a dívida. Aquele senhor beija a mão da Marcela novamente. E a Marcela diz, ai, não faça isso que eu não resistiria. Um homem como o senhor. E pisca para o Heitor. Enquanto na fazenda, Neca avisa o Petrúquio que a Catarina está ganhando os velhé. Que já estourou a bolsa. O Petrúquio, nervoso, manda o Caliço chamar o médico. O médico chega lá. E aquela confusão. Catarina fica brigando com o médico o tempo todo. E logo em seguida, na sala. O Petrúquio está nervoso, andando para um lado, para um lado, para um lado, para o outro. E o Caliço diz, ô, seu Petrúquio. E o Petrúquio vai desurrar. Ô, para de surrar. Caliço diz, eu só ia dar uma palavrinha. O senhor já vem com quatro pedras para mim. E nisso, o Petrúquio escuta o chorinho do neném. E o Petrúquio diz, nasceu. Nasceu. Petrúquio se emociona. Mas eu ouvi, meu filhinho nasceu. Ô, Caliço, meu filho nasceu. Nasceu. Petrúquio comemora com o Caliço. E nisso, o médico chega na sala e diz, ô, Petrúquio, o parto foi excelente. E o Petrúquio diz, sim, mas o que é, que é, que é? Menino ou menina? Nisso, o Mimosa chega na sala com uma menininha nos braços. Petrúquio pega a nenenzinha nos braços, todo orgulhoso. Diz, ai, que orgulho. Olha, minha filhinha, é a minha cara. E o Caliço diz, isso aí tem cara de joelho. Isso sim. Petrúquio está lá com a nenenzinha, todo orgulhoso. E a Neca chega com outro nenenzinho e diz, é um menino, seu Petrúquio. E o Petrúquio desarriega, dois. Vai, dois de uma vez. Neca entrega o neném nos braços do Petrúquio. O Petrúquio ficaria com os dois nenenzinhos. E o doutor diz, é, seu Petrúquio são gêmeos. Só que não são idênticos, um menino e uma menina. Petrúquio está feliz da vida e orgulhoso com seus filhinhos nos braços. Caliço diz, quanta alegria é que a verde seu pai e sua mãe deve de estar se chacoalhando de alegria. E o Petrúquio diz, um filho e uma filha, um filho e uma filha. Mimosa diz, um Petrúquio e uma Catarinazinha. E dias depois, chegou o dia do casamento da Bianca e do professor Edmundo. Finalmente, o Fábio está lá com a Lourdes e com a Bárbara. De braços dados e a Bárbara diz, é, um dia será o nosso casamento. E a Lourdes diz, não, o nosso. E o Fábio diz, daqui uns dez anos eu irei me decidir. E fica com as duas, enquanto isso. A lindinha está ali com o Januário. Cornélio Dinorá e Dona Josefa estão ali. E a Dinorá diz, ai, você demorou muito para se arrumar, mamãe. E a Dona Josefa diz, ai, não brigue comigo. Ai, eu não gosto de noivado demorado, casamento enrolado. Ai, chato. E o Cornélio diz, parem de fazer fofoca. Chega, chega, chega. O professor Edmundo só quis casar depois que abriu a própria escola com a ajuda da Catarina. Claro, ele tem uma boa escola. E parem de fazer mexerico, suas mexeriqueiras. E a Dinorá diz, você está certo, Cornélio. E a Josefa diz, você tem toda a razão, Cornélio querido. E nisso, Dalva chega com o jornalista Serafim e a Candorá com o Celso. E tem um banco perto da Dinorá. E a Candorá olha e diz, eu não quero sentar ali perto da prima Dinorá, não. E eles sentam um pouquinho mais para trás. E o Celso diz logo, será o nosso casamento. Você não precisa sentir ciúmes de ninguém. Você sabe que eu te amo. Candorá diz, é. Quando eu fingi que estava pobre, você provou que me amava de verdade. Mas eu nunca mais seria amiga da prima Dinorá. E o Celso diz, eu amo você. Não precisa sentir ciúmes de mim. Eu não quero mais nada com a Dinorá. Eu quero apenas você. Nisso, Candorá. Vai pegar a bolsinha dela que caiu no chão. E o Celso olha para a Dinorá. E a Dinorá olha para o Celso. Celso dá uma piscadinha para a Dinorá. E a Dinorá dá uma piscadinha para o Celso. Dando a entender que eles voltarão a ter um caso. Enquanto Catarina e Petrúquio estão no altar. A professora de mundo está esperando ansiosa a Bianca. E a Catarina diz para o Petrúquio. Ai, eu não gosto de deixar as crianças sozinhas com a empregada. E o Petrúquio diz, mas você é uma mãe coruja. E a Catarina diz, vai brigar comigo. Porque eu quero cuidar dos meus filhos. E o Petrúquio diz, é nosso. É meu filho, meu, meu, tudo meu. E nisso, Bianca entra de braços dados com o banqueiro Batista. Bianca está linda. Batista entrega Bianca para o professor. E o padre realiza o casamento da Bianca e do professor. O padre os declara marido e mulher. Eles se beijam todos, aplaudem. Bianca está muito feliz. Bianca joga o buquê. E quem pega o buquê é a Neca. E nisso, o senhor aparece ali e dá uma piscadinha para a Neca. A Neca pisca para ele. Logo em seguida, Catarina e Petrúquio chegam na fazenda. Que já está uma fazenda chique, grande, com funcionários. Catarina vê de longe que a empregada deixou as crianças no sol. Petrúquio e Catarina saem correndo. Vão ver as crianças. E a Catarina furiosa diz, veja, deixou os meus filhinhos no sol. Ai, que absurdo. E as criancinhas são lindas. Um menininho e uma menininha. Catarina diz, Petrúquio, vamos levar os meus filhinhos para assombrar. E o Petrúquio diz, ô Catarina. Ô Catarina. Olha aqui, ó. E eu quero pedir uma coisa para você, tá bom? Ô Catarina. E a Catarina diz, peça, peça. Dependendo, eu digo que sim ou que não. E o Petrúquio diz, ô Catarina. Diz pelo menos uma vez. Diz o nosso. Nossos filhos, diz Catarina. Nem meu e nem seu. É nosso. Diga, Catarina. Nossos filhos. Porque de aqui em diante, tudo é nosso. Tudo. A fazenda é nossa. Que está melhorando por causa do seu dinheiro, ô Catarina. Os queijos que eu estou vendendo mais e mais. O nosso progresso. Os nossos filhos. E que nós há de criar. Para ser pessoas boas. De coração bom. Então, diga, Catarina. Vá. Diga. Você diz assim, ó. Nossos filhos. Catarina emocionada diz, tá bom. Nossos filhos. Nosso futuro. Nossos filhos. Petrúquio diz, meu favo de mel. Os dois se beijam. Enfim. E acaba a novela. Todos felizes para sempre. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada. E fiquem com Deus. 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 Tchau, tchau.